Como encontrar influenciadores digitais? Nesse vídeo, eu vou mostrar para você uma ferramenta gratuita onde você consegue encontrar os melhores influenciadores digitais para fazer uma ação com o seu negócio, com a sua loja. E essa ferramenta, ela te mostra uma segmentação completa, quanto o influenciador cobra e muito mais informações. Então, já indo direto aqui para a tela do computador, qual que é essa ferramenta? Ela é o TikTok Creator Marketplace, ou seja, é um marketplace do próprio TikTok, onde tem vários influenciadores cadastrados que você pode filtrar, né? Eu vou mostrar isso na tela do computador aqui, na prática, como funciona. Ele mostra quanto o influenciador cobra e aí você pode usar como referência, inclusive, para as suas campanhas de Instagram e eu vou te mostrar como a gente vai fazer isso, tá? Então, a primeira coisa, você tem que ter uma conta no TikTok Business para você se cadastrar no Marketplace Creator do TikTok. Então, você tem que ter uma conta no Business. Essa conta, ela vai ser validada pelo TikTok. Uma vez que você faz o seu cadastro, o TikTok vai validar, né? Para você ter uma conta real. Uma vez que ele valida, demora mais ou menos um dia, 24 horas para ele fazer a validação, ele te libera o acesso a você usar a ferramenta do Creator Marketplace, beleza? E aí, quando você acessa a tela do TikTok Creator Marketplace, essa é a tela do dashboard, é a tela principal, né? Quando você se loga. Aqui na lateral esquerda, tem esse menu aqui, ó, Explorer, onde você clica que vai explorar, onde você vai selecionar os influenciadores. Então, ó, clique aqui em Explorer, ele vai mostrar para a gente um filtro. Esse primeiro filtro aqui de cima, ele vai filtrar as informações do influenciador que você quer. E o filtro aqui de baixo, é as informações da audiência desse influenciador. Então, o primeiro filtro é a localização. Eu quero influenciadores da onde? Bom, então, eu vou selecionar aqui Brasil. Eu quero influenciadores do Brasil. Tá, de quais categorias que eu quero esses influenciadores? E aí, vai mostrar várias categorias aqui, ó, beleza, educação, família e relacionamento, fashion, né, que é moda, comida e comportamento, games, lifestyle, e por aí vai. Eu vou selecionar aqui, esse aqui de beleza, tá? Beleza e cuidados. Então, eu selecionei a categoria. Se você clicar na setinha aqui do lado, ele mostra subcategorias, ó. Então, dentro de beleza, tem tutoriais e dicas, design de cabelo e cuidados, design de unhas, né, e cuidados. Então, eu vou selecionar tudo aqui, Beauty Free Care, beleza. Aí, eu vou selecionar quantos seguidores esse influenciador tem que ter. Eu tô filtrando, tá? Eu quero influenciadores que tenham entre 10 e 30 mil seguidores. Beleza, então, eu vou selecionar o outro filtro aqui. Então, eu selecionei. Influenciadores que estão no Brasil, da categoria de beleza, e que tenham entre 10 mil e 30 mil seguidores, tá? Aí, o próximo filtro que eu posso selecionar também é a média de visualizações por vídeo que esses influenciadores têm. Então, eu quero influenciadores que têm, em média, de 10 mil a 30 mil views por vídeo. Então, eu vou selecionar mais um filtro aqui, por exemplo. Você pode escolher lá o número que você quiser, né? Aqui, eu só tô mostrando como que funciona o filtro. E o último filtro aqui, você vai selecionar a taxa de engajamento que esse influenciador tem. Ou seja, quanto maior for a taxa de engajamento, melhor é o influenciador, né? Mais engajamento ele tem do público, mais interação, mais influência, né? Mais poder de influência ele tende a ter com o público dele. Porém, influenciadores que têm uma taxa de engajamento mais alta, eles também custam mais caro pra você anunciar. Eu vou selecionar aqui acima de 4%. Tem acima de 2%, 4%, 6% e 8%. Eu vou selecionar acima de 4, né? Pra gente poder fazer o teste. E aí, ele filtrou já alguns influenciadores, né? Que satisfazem esse requisito que a gente colocou. Beleza. Mas, agora, eu vou definir um filtro pra minha audiência. Então, eu quero influenciadores que estão no Brasil, mas que também falem como a audiência do Brasil, tá? Então, eu tenho que selecionar o filtro da audiência. A localização da audiência tem que estar no Brasil. Qual que é o gênero? E aí, ele mostra pra gente aqui algumas opções. Então, ó, maior que 50% no feminino, maior que 60% no feminino, maior que 70% no feminino. Ou seja, você escolher aqui mais que 70% no feminino, ele vai garantir que 70% da audiência desse influenciador seja feminino e o restante, né? Pode ser que seja masculino. E tem aqui também o masculino embaixo. Mais de 50% masculino, mais de 60% masculino e mais de 70%. Eu vou selecionar aqui, ó, mais de 60% feminino pra esse nosso teste, tá? E aqui também, eu defino qual que é a faixa etária de idade da minha audiência, de quem eu tô buscando. Então, esse influenciador fala com uma audiência, eu quero influenciadores, né, que falem com uma audiência de pessoas entre 25 e 44 anos. Então, eu selecionei o 25 e o 34 e também selecionei o 35 e o 44. Então, eu vou pegar o influenciador. Então, ele tá filtrando aqui influenciadores que falam com uma audiência do Brasil, que tenham mais de 60% de público feminino e da idade entre 25 e 44 anos, beleza? Então, eu concluindo o filtro aqui, então, eu estou dizendo aqui, ó, Ceci Moreira não tem o valor que ela cobra, mas tem aqui, ó, ela tem 18 mil seguidores, a média de views que ela tem é 18 mil views, a taxa de encarcimento dela é de 6,22, que é uma taxa muito boa, mas aqui não mostra quanto que ela cobra pra fazer uma campanha de divulgação. Já a Lara, o Hanna, ela tem, ó, 25 mil seguidores, 17 mil views, 7,89, tem umas métricas parecidas, né? E aqui ela cobra, ó, 100 dólares por campanha. Claro que dá pra você negociar esse valor. Então, vai mostrando vários, ó. Ó, isso aqui cobra 15 dólares por campanha. Tem 29 mil seguidores, 15 mil views, média de 15 mil por vídeo e 4,46. Dá pra ver que ela é uma influência de cabelo, né? Pelas postagens. E aqui você tem o valor que ela cobra por campanha e aí você pode mandar um convite, né, pra ela, ou você pode entrar, quando você clica, eu vou clicar nela, por exemplo, e aqui mostram várias estatísticas, né, outras estatísticas dessa influência 2. Então, a Paula Duarte aqui. Então, aqui, ó, a gente consegue ver as postagens que ela fez e quanto que teve de engajamento em cada postagem, das últimas postagens que ela fez. Então, aqui tem uma rolagem, ó. Vai mostrando várias postagens, ó, 6 mil views, 2,25 de engajamento, 3,987 de engajamento. Você consegue ver, aqui consegue mostrar a estatística de público, ó. Ela tem 86% do público feminino e 13% de masculino. A idade, ó, a maior parte das pessoas tem entre 25 e 34. E aí tem aqui o pessoal, ó, 52% do público dela tem de 25 a 34. 32% tem de 35 mais. E 15%, né, mais ou menos, tem entre 18 e 24 anos. Então, tem várias estatísticas, né, que mostram aqui aonde está o público dela. 97% do público está no Brasil, 0,38% nos Estados Unidos e 0,35% em Portugal. Então, e aqui embaixo, ele mostra influenciadores semelhantes a essa que a gente está vendo. Então, eu entrei na Paula Duarte, por exemplo, e ele está mostrando várias outras influenciadores que estão parecidos com a Paula Duarte. Então, aqui, ó, 100 mil seguidores, 72 mil views por vídeo, 9% de engajamento. Ela não mostra aqui o valor que ela cobra por campanha. Já aqui mostra, ó, 200 dólares, 500 dólares. Ah, não, aqui é 500 reais, né? Essa Bruna, ela cobra 500 reais. A moeda está em real, aqui está em dólar. Então, você vai olhando aqui. Beleza. Então, aqui, essa ferramenta, ela é gratuita, é só você ter um cadastro no TikTok para você conseguir filtrar os influenciadores e vai te dar uma boa noção de influenciadores que têm engajamento, quanto que eles cobram mais ou menos. Você pode criar uma campanha, né, você pode mandar um convite para esse influenciador e mandar uma contraproposta. Então, você pode, você sabe mais ou menos o que ele cobra, só que você fala, olha, tem uma verba de tanto e aí a pessoa vai negociar com você, ela pode aceitar uma verba menor em muitos casos, tá? Só que, legal, aqui a gente está falando de TikTok. Então, como que a gente vai fazer, né, para encontrar essa influenciadora, por exemplo, no Instagram? Então, a gente vai pegar alguma influenciadora aqui, eu vou pegar essa, essa Mariana Smith aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, vou clicar nela, né, Mariana Smith, e vou pegar o nome de usuário dela, né, que é esse, esse Mariana Smith aqui. Então, eu vou pegar o nome de usuário dela, então, eu vou entrar aqui no Google e digitar assim, ó, Instagram, Mariana Smith, que é o perfil, né, o nome do perfil dela lá no TikTok, mas agora eu quero descobrir qual que é o perfil dela no Instagram. Normalmente, o influenciador, ele usa o mesmo arroba, né, o mesmo perfil nas redes sociais para que as pessoas encontrem mais facilmente ele em todas as redes sociais. Então, a gente achou que é o Mariana Smith no Instagram, é o mesmo arroba, né, que ela usa no TikTok, deixa eu clicar aqui só para confirmar-se ela mesmo. Ó, é ela mesmo. Então, aqui no Instagram, ela tem 12 mil seguidores, e aí a gente tem que saber agora qual que é a taxa de engajamento dela, quais são as estatísticas dela dentro do Instagram. Porque lá no TikTok, né, no Marketplace Creator do TikTok, ele mostra para a gente todas as estatísticas aqui, né, qual que é a taxa de engajamento dela, quantos seguidores ela tem, mostra aqui os últimos posts que ela fez e tudo mais. Aí eu preciso saber como que são as métricas dela no Instagram. Então, eu copiei o arroba dela, né, eu entrei no Instagram dela aqui, peguei o perfil dela, o arroba dela, agora a gente vai na ferramenta Not Just Analytics. E aí, quando a gente abre, ela é uma ferramenta de métricas para Instagram. Então, aqui, ó, nesse campo, eu vou colocar aqui o arroba dela, que é Mariana Smith, e vou pedir para ele analisar. E ele vai trazer para a gente as métricas, né, do perfil dessa Mariana. Aí ele carregou aqui, ó, no Instagram, ela tem o engajamento de 17,78, que é um engajamento muito bom. Então, se a gente voltar aqui no TikTok, ó, o engajamento no TikTok dela é 6,92, que é bom, e no Instagram, o engajamento dela é 17,78. E aqui, né, nessa ferramenta, ele mostra aqui para a gente mais embaixo, ó, as postagens que ela tem no Instagram, ele mostra as métricas de cada postagem, né, e aqui mostra, né, o tipo de postagem, se for rio, se for esse carrossel e tal, quantas interações teve por postagem e tudo mais. Então, dá para ter uma noção também das informações. Porém, uma taxa principal que a gente tem que olhar é essa taxa de engajamento, então, a dela está muito boa, né, que é 17,78. Então, a gente já sabe mais ou menos quanto que ela cobra, né, voltando aqui, ó, ela cobra 50 dólares para fazer a campanha no TikTok. É claro que o valor dela de Instagram pode ser outro. Na verdade, no caso dela aqui, nem precisava fazer tudo isso que eu fiz, né, porque já mostra aqui o perfil dela no Instagram. Ela cadastrou qual que é o perfil dela no Instagram. Mas quando o influenciador não mostra o perfil dele no Instagram, você pode fazer isso que eu mostrei, pegar o mesmo nome de usuário, buscar no Google Instagram, espaço nome de usuário, vai encontrar, né, se tiver o, se a pessoa tiver o Instagram com o mesmo nome, você vai encontrar, e aí você vai analisar as métricas desse perfil no Instagram lá na ferramenta Not Just Analytics, que é essa ferramenta aqui para saber as métricas que esse influenciador tem no Instagram. Dessa forma, você consegue saber se esse influenciador, se você quiser fazer uma campanha, por exemplo, com esse influenciador do TikTok, ok, o próprio marketplace aqui já te dá todas as informações, você consegue contratar até pelo próprio ferramenta, você consegue mandar um convite aqui da campanha e negociar, pagar, fazer todo o processo dentro do Creator Marketplace, você não precisa nem sair daqui para conseguir concluir uma campanha pelo TikTok, mas se você quiser usar esse influenciador para fazer uma campanha no Instagram, você pode olhar mais ou menos quanto ele cobra aqui, encontrar um influenciador pelo TikTok, ver mais ou menos que ele cobra, e aí negociar com ele para fazer uma campanha no Instagram. Claro que pode ser que para TikTok ele cobre um valor e para Instagram ele cobre outro, mas olhando quanto ele cobra aqui já dá para ter um número médio de quanto esse influenciador cobra. Por exemplo, essa aqui, ela cobra 200 reais para fazer uma campanha, então ela tem um engajamento de 5,1, 25 mil seguidores e tudo mais, então é um valor ali que está razoável. Então essa ferramenta do TikTok Creator Marketplace ela é muito útil para a gente encontrar influenciadores de acordo com a especificação que a gente quer, de acordo com o filtro que a gente quer para ter as informações do influenciador, quanto ele cobra, e inclusive encontrar esse mesmo influenciador em outras redes sociais, por exemplo, o Instagram para fazer um trabalho lá caso eu queira fazer isso. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida em como usar aqui o TikTok Creator Marketplace ou se você ficou com dúvida também dessa questão de como analisar as métricas e engajamento do influenciador lá no Instagram usando a Not Just Analytics e essa outra ferramenta, deixa o comentário aqui embaixo para eu poder te ajudar, para a gente poder interesse junto. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like como retribuição e se você não é inscrito no canal se inscreva porque toda semana a gente tem novos vídeos que vão ajudar você a começar no e-commerce, a começar do jeito certo e também a vender cada vez mais com a sua loja virtual. Beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.